Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, a tia Rosana e a tia Camilis estamos aqui para contar mais uma historinha para vocês. Espero que vocês se divirtam, tá? A nossa historinha de hoje é João e o pé de feijão. Vamos lá? Era uma vez um menino chamado João. Ele morava com a sua mãe, uma pobre viúva, numa cabana bem longe da cidade. Um dia, a mãe de João disse, Joãozinho, acabou a comida e o dinheiro. Vá até a cidade e venda a nossa vaquinha, o nosso bem, o único bem que nos resta. João foi para a cidade e no meio do caminho encontrou um homem que o convenceu a trocar a vaquinha por sementes de feijão. O homem disse, com estas sementes de feijão, jamais vocês vão passar fome. João voltou para casa com as sementes. Quando a sua mãe viu, ficou muito furiosa e jogou todas para fora da janela. Na manhã seguinte, João levantou com muita fome. Foi até o quintal e ficou muito espancado. Quando viu uma enorme árvore queia até o céu. Nem chamou sua mãe. Decidiu subir pelo pé de feijão até chegar na rua. João ficou maravilhado ao encontrar um castelo nas nuvens. Quis vê-lo bem de perto. Ao ouvir um gigante, João se escondeu bem atrás do armário. O gigante começou a falar, Sinto o cheiro de criança. Sinto o cheiro de criança. O gigante estava muito espalhado. Então, resolveu ir saborear o seu delicioso almoço. Após ele ter se deliciado com o seu almoço, ele foi para o seu quarto para tirar o coxilho. Neste momento, João saiu do armário e rapidamente libertou a galinha que botava ovos de ouro. Mas, neste momento, a galinha cacarejou e um som bem estridente. Por isso, o gigante despertou. Com a galinha debaixo do braço, João correu do gigante. Desceu pelo pé do feijão. Chegando lá embaixo, João pegou o machado e cortou o pé do feijão. E o gigante ficou sem reação. A partir daquele momento, todos os dias a galinha botava ovos de ouro. João e sua mãe nunca mais sentiram foco. Um, dois, três. Quem gostou da história, quem conte outra vez. E aí, crianças, gostaram da nossa historinha? Foi muito legal, né? Hoje nós conhecemos o João e o pé de feijão. E olha, eu e a tia Rosana fizemos para vocês este castelinho e vamos mandar um copinho com um pouquinho de terra e um pouquinho de algodão. Vocês vão pegar na casinha de vocês uma sementinha de feijão. Vocês vão plantar nesse algodãozinho. E essa sementinha, vocês vão cultivar ela para ela germinar. Ela vai germinar, vai sair um brotinho do pé de feijão. Esse brotinho vai crescer até chegar no castelinho. Como esse daqui, para fazer a ilustração da nossa historinha, do João e o pé de feijão. Na semaninha que vocês verem buscar atividade, vocês vão ganhar um castelinho com um copinho desse. E aí, a tia Márcia e a tia Mônica, na próxima semana, irão ensinar vocês a plantar o feijãozinho, tá bom? Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau!